Música E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sonny Play aqui outra vez e dessa vez galera trazendo pra vocês O primeiro vídeo da minha cobertura da DLC A Beira da Lei, galera The Other, The Further Adventures in Finances in Filoni Mano, essa DLC vai ser muito foda, galera Não é qualquer motivo que eu acordo às 6h30 da manhã, velho Só porque tem DLC, né? Não é à toa E galera, essa é uma das maiores DLCs do GTA Online Uma das mais pesadas, tá aí com 1GB e 200 por aí, 1GB e meio E mano, vai vir muita coisa Veio, né? Muita coisa, galera Tanto que eu tô me organizando pra poder trazer vários vídeos pra vocês hoje Porque, mano, isso aqui tá fora do comum Fora de tudo que a gente já viu no GTA Online Vamos começar com um review aqui de tudo que veio nela Porque é tanta coisa, mano Que se eu for fazer um vídeo pra cada coisa, véi Só vou terminar a sexta-feira, tá ligado? Na moral, galera Vamos começar pelos carros aqui Eu vou fazer vídeos específicos de cada carro Mas esse é um big review de tudo pra quem tá chegando agora Quer se inteirar de tudo que veio nessa DLC Só se ligar nesse vídeo aqui, demorou? Temos o Pegace Reaper Novo carro aí, como eu falei pra vocês Já tinha adiantado Quase 1 milhão e 600 Já vou até botar pra comprar o meu aqui Vermelhinho Encomendar Se tá cabendo na garagem, não vai comprando, né? Enquanto tá cabendo, não vai comprando Temos aqui, galera O Vapid FMJ Que não tinha aparecido ainda, né? Na verdade, ele tinha aparecido Só que a gente não sabia o nome dele ainda Tá um pouco mais caro Quase 1 milhão e 800 Como eu falei pra vocês Baseado lá no Ford GT E também no Aston Martin Vulcan Vou comprar ele na cor amarelo Que é muito louco Uma curiosidade ali Que eu tava vendo Ah, tem que... Caralho, todas as minhas propriedades estão cheias Mano, eu preciso comprar o prédio Volante do Camaro, mano Muito foda Depois eu vou comprando, então, galera Porque minhas garagem tá tudo cheia Temos aqui o Grote Bestia Quase uma besta, né? Como eu falei pra vocês Baseado lá na Ferrari F12 Ou na FF Acho que é na F12, né? Só duas portas desse carro Olha aí, mano Que carro foda Dá pra comprar ele na cor vermelha, mano Interiorzinho pá Câmbio de grade Legal E, por último, mais ou menos importante aqui Ah, não Temos dois carros mais Temos o Benefactor X-Rolas Que, como eu falei pra vocês, eu estava certo O XLS Esse realmente é o nome do carro Ele vai de 253 a 522, né? Provavelmente a gente pode comprar ele na versão blindado Que encarece E é um carro muito foda Corporativo aí Uma SUV E eu estava certo pelo nome, galera Uma curiosidade é que XLS Significa Extra Large Lá nos Estados Unidos E é usado na medição de camisinha, né? Então fica já Um easter egg aí pra vocês E é um carro muito foda também Temos o Enel's Winter Drop Eu estava certo também Mano, eu tô muito feliz Porque eu acertei tudo nessa DLC, galera Mitei Pra quem não viu minha análise lá do trailer Clica nessa notação e confere Porque eu falei tudo que veio nessa DLC Já nessa análise Matei o gato a pau Temos aí o Winter Drop 900 mil Num carro que é 4 portas conversível Não, acho que vale a pena, mano Mas como dinheiro não é problema A gente vai comprar Comprar ele branco, mano Que o carro tá muito foda Certo? E aqui na Legendary São esses 5 carros que vieram Temos também aqui na Deixa eu já vir aqui Isso aqui é novidade, galera Vocês tão vendo que tá tudo É, patrocinado aqui É pra tá em evidência Dynasty 8 Executive Não é complexo de superioridade Quando você realmente É melhor que o resto Esse tipo de frase da Rockstar É maravilhoso Powered by Scour Serve, né? Que a gente vai trabalhar com isso Temos, é 4 opções de prédios Pra comprar, galera Temos o Low Bank West O Maze Bank West Cara, eu nem sabia Que isso era um Maze Bank também Que legal Temos o Arcadius Business Center Que, né? Não sei se vocês se lembram Onde diziam que tava o Alha Egg e tal E temos o Maze Bank Tower Esse tá a partir de 4 milhões 2 milhões 1 milhão e 3 milhões Bom Pra quem quer ter o escritório Não tem muita grana O Maze Bank West É uma boa opção A partir de 1 milhão Só que nós quer o que? Nós quer ostentação Fora do normal, né? Meu parceiro Temos aqui os estilos de decoração Que você pode Você pode ir trocando Igual Eu comprei aqui, ó 500 mil é a decoração Depois você vai clicando lá E troca Quando você quiser, né? Eu acho que eu vou querer Não sei, mano Tem vários estilos de personalização Eu acho que esse Glacial É bem legal Bom Tem vários estilos Mas já vou deixar aqui Estilo de personalização A gente pode comprar Assistente Eu vou querer uma mulher, né, mano? Porque qual a graça De ter um secretário Se você não pode, né? Deixar quieto Organização Isso aqui vai ser muito foda Que a gente pode escolher O nome da nossa organização E é claro que a minha será Mafia Corp Tá ligado? É nóis, moleque Vou deixar só a máfia Deixa eu ver como é que fica Oh, boa, moleque Boa, é isso Máfia Eu vou botar Mafia Corp Aqui dá pra escolher O tipo de letra Que a gente quer Olha, bicho Olha Igual a fonte da máfia Mafia Corp Mano, tem vários estilos De máfia bem legais Nossa Isso é muito foda Eu quero uma letra Mais Mais pá Do bagulho Acho que eu vou deixar Essa fonte aqui, mano Mafia Corp Como ela é o logo da loja Temos aqui Armário de armas Cansado de levar sua faca Para o tiroteio Da próxima vez Leve somente o indispensável E deixe o resto No armário Boa, moleque Que boa Assistente a escolha Mulher Armário de armas O nosso cofre Esqueça os bancos Sabe o que é confiável mesmo? Uma pilha de dinheiro enorme E um cofre de segurança No 50º andar Só fechar as portas Diminuir a luz E descobrir que notas De 100 dólares São surpreendentemente Confortáveis E absorventes Olha que maravilha E temos a nossa acomodação Que é uma espécie De apartamento Dentro do nosso Prédio comercial Uma crescente organização Criminosa Exige que se durma A tarde e acorde cedo Sua secretária Precisa de horas extras De treinamento pessoal Sem cargos Vocês manjaram O que isso significa, né? Você precisa de um lugar Para apagar Com estômago cheio De tequila E junk light Que é tipo Comida de fast food A resposta é simples Adicione um dormitório No seu escritório Evite o trânsito E arrume tempo Para coisas importantes Da vida Isso é verdade Olha lá Total Deu 6.410.000 O Maze Bank Tower Com tudo que tem direito Galera Olha aí A hora que vamos comprar Porque, mano Aqui é a Mafia Corp E nós é foda Tá ligado? É... Voltar para o mapa Porque eu não vou mostrar Isso agora para vocês E aqui estão todos Os escritórios Que são disponíveis Da gente comprar Deixa eu ver se é isso mesmo É, não tem mais nada Para cá Só são esses quatro Certo, galera? É... Vamos aqui para Elitas Travel Os novos... O novo helicóptero 2.295.000 É o Buckham Volatus Pica, né, mano? Vou comprar Aqui não precisa de garagem Para guardar Está comprado Esse helicóptero é muito louco Vou fazer um vídeo Mostrando ele para vocês Pena que eu acho que Por dentro não tem nada de mais Né, galera? E temos aqui também O Nimbus Olha aí, bicho Mais um Jatinho corporativo Né, galera? Bom 1.900.000 Já comprando aqui também É isso Super Volito Já tinha Warstock, mano O novo caminhão Brickage Que eu falei para vocês Baseado lá no Scania 1.10.000 Também Caminhãozinho aí, ó Não dá para saber O que tem Chega um momento na vida Que você e toda a sua família Precisam deslocar Mais de 10 toneladas De mercadorias Delicada Pelo meio de uma guerra civil É basicamente Um caminhão de transporte De arma, véi Um caminhão muito foda Temos aqui Dois novos Cargobobs Que é um Cargobob normal Boa Cabe 10 pessoas Pelo menos E esse Cargobob Jetson Vou comprar também É, porque Mas sem dinheiro Vamos comprar, né, galera E tem aqui Outro Cargobob Que também não tem Eu vou comprar Não sei qual a diferença Dos dois Mas vamos descobrindo aí Durante essa DLC Mano, quem está Sem grana, véi Não se esqueça De acessar o site Da equipe Albatross E albatross.com Lá tem tudo para vocês, mano Você quer upar a sua conta Quer adicionar dinheiro Quer veículos especiais Eles conseguem tudo Para vocês A partir de uma 50 reais, mano Não é nada, véi Então vai lá Compre a sua conta personalizada Para você bombar nessa DLC Temos um novo barco aí O Thug Que é do GTA 4 Um milhão No Thug Nem fudendo, mano Que barco caro é esse, mano? Nossa, mano Um barco pesqueiro Por um milhão Não, você é louco Isso aqui eu compro Por 10 dólares nos Estados Unidos Que barco caro, mano A Rockstar pegou pesado Nessa DLC Você é louco, mano Nem o... Nossa, mano É quase um touro Que é uma lancha Foda Submarino, não Você é louco Vou comprar só Porque tem que mostrar no vídeo, mano Porque, mano Muito caro Soldern Sun Under Super Autos Temos aqui, galera A nova van Bravado Ramp Personalizada Também não vou comprar ainda Porque eu preciso de mais espaço Na garagem Será que dá pra me colocar lá no... No prédio? Mano, eu vou precisar vender carro, galera Caralho Eu vou precisar vender carro pra caramba Pra poder comprar todos esses carros, mano Mas tá aí Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Pra mostrar Já mostrei ainda No Dynasty Será que tem casa nova? Não, não Não tem casa nova É só as que a gente já conhece mesmo BNZ Original Motorworks Eu acho que não tem nada É, não tem nada E bom Basicamente é isso, galera Olha lá Já começou a pintar todas as novidades Teremos também Uma nova arma Que foi adicionada Eu vou mostrar Fazer um vídeo Mostrando ela pra vocês Nova personalização de arma Novas roupas Bom, fica ligado Aqui no canal Sending Play Que eu vou trazer Todas as novidades pra vocês Toda a cobertura completa Olha a nossa assistente Valeu gatinha Essa é a Kate Essa é a Kate Nossa assistente Deu o nome dela de Kate Porque foda-se Sou chefe, moleque Ah, galera Deixa eu ver o bagulho aqui Nenhum convite Aqui vai aparecer os serviços Pra gente fazer Na Secursor A gente vai comprar os nossos terminais E tudo mais Comprar os warehouses Que tem por aí Aqui é outro jogador Nossas casas Enfim, galera É o seguinte Fica ligado aqui no canal Sending Play Que tem muito mais coisa Pra vocês Já vai deixando o seu like Se não é inscrito Ainda no canal Sending Play Se inscreve Pra poder acompanhar Essa cobertura Maravilhosa Da A Beira da Lei A nova DLC Pra vocês É só se inscrever Nos acompanhar Nossas redes oficiais Facebook.com Barra Sending Play Tem o meu Twitter Arroba DJ Sunderline O meu Snapchat Sending Play E o meu Instagram DJ Sunderline Segue a gente lá Tem sempre coisa bacana Pra vocês Demorou? Muito obrigado pelo carinho Vamos que vamos Na cobertura de mais uma DLC Foda Tamo junto Aquele abraço E falou Tchau Tchau